No momento em que o Brasil declara guerra ao mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunha, é bom lembrar que um século atrás o Brasil venceu uma batalha bem parecida. E essa vitória se deveu à perseverança de um homem, Oswaldo Cruz. No início do século XX, os estrangeiros evitavam desembarcar no Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Motivo, a febre amarela. Só no ano de 1902, ela matou quase mil pessoas, de uma população de 800 mil. Foi então que o presidente Rodrigues Alves nomeou para diretor da saúde pública um jovem e desconhecido cientista, Oswaldo Cruz, de apenas 30 anos. Oswaldo Cruz tinha estudado no Instituto Pasteur, em Paris. Ele defendia uma hipótese polêmica, que o vírus da febre amarela era transmitido por um mosquito, na época conhecido como Stegômia faciata, e hoje chamado de Aedes aegypti. Sua primeira medida como diretor causou polêmica. Ele viajou a Cuba para conhecer o trabalho do cientista Carlos Finlay, que descobriu a relação entre o mosquito e a doença. Oswaldo Cruz foi acusado de gastar dinheiro público para passear. Para acabar com o mosquito, Oswaldo Cruz precisava de dinheiro. Fez a Câmara e o Senado aprovarem leis que lhe deram o poder de criar brigadas de combate, uma ideia que o cientista britânico Ronald Ross havia implantado com sucesso na Índia. As brigadas entravam nas casas, até mesmo à força, para tirar água parada dos telhados e dos vasos de plantas. Os doentes eram isolados em cabines para não serem mordidos pelo mosquito transmissor. Oswaldo Cruz foi ridicularizado pela imprensa. Até a cabeleira, incomum para a época, virou motivo de piada. Mas, rapidamente, o número de casos de febre amarela foi caindo. Em 1909, pela primeira vez em muitos anos, não houve nenhuma morte por causa da doença no Rio de Janeiro. Os turistas começaram a visitar sem medo a cidade, remodelada pelo prefeito Pereira Passos. O rio, enfim, começava a se tornar a cidade maravilhosa. Oswaldo Cruz não combateu apenas a febre amarela. Ajudou a livrar o rio da peste bubônica e da varíola, enfrentando a resistência da população na chamada Revolta da Vacina. Para dar continuidade ao trabalho, Oswaldo Cruz fundou um Instituto de Manguinhos, que hoje tem o seu nome. Oswaldo Cruz morreu jovem, aos 44 anos, mas deixou o exemplo de que é possível derrotar uma doença, com muita pesquisa, coragem e trabalho duro. Legenda Adriana Zanotto